O Grupo Vocal e Instrumental foi fundado em 1978 por Maurício Maestro, Zé Renato, Davi Tigel e Cláudio Nutt. Em 1978, eles participaram do disco Camaleão, do cantor e compositor Edu Lobo, e saíram excursionando o Brasil todo com Edu Lobo pelo projeto Pixinguinha. Agora já faz 40 anos de carreira e o grupo continua fazendo muito sucesso. E é para contar essa história aqui, na História da Música, que eu recebo Boca Livre. Então, senti que o resumo é de cada um. Que todo o rumo deságua em lugar comum Então eu monto no cavalo que me leva a terão E não me perco jamais Quando desespero vejo muito mais Essa canção me rói feito mistério Essa tristeza dói Meu fingimento é sério Como a era é sempre todo amor Oh yeah! Sejam muito bem-vindos à História da Música E é uma honra para mim Abrir o livro da História da Música No capítulo que conta a história do Boca Livre Para nós também é um prazer estar aqui Fortaleza também é um lugar que sempre nos recebeu muito bem Como você falou, a gente veio aqui Faz 40 anos naquela excursão com Edu Lobo Projeto Pixinguinha Realmente dá saudade Mas realmente continua sempre que a gente volta aqui O público nos recebe da mesma forma É muito bom Deixa eu falar uma coisa Não se conta a história se não se voltar ao passado Em 1978 Quando vocês fundaram o grupo E gravaram o primeiro disco O primeiro LP Estava entrando a década de 1980 Que é a década que eu considero o ápice da música brasileira e da música mundial E vocês tiveram, apesar do grande talento Tiveram uma certa dificuldade de encontrar uma gravadora Não houve assim o interesse por parte das gravadoras no trabalho de vocês E surpreendentemente vocês gravaram um disco, um LP E esse LP, independentemente, esse LP vendeu mais de 100 mil cópias Um grande feito para a época, principalmente para uma gravação independente Me fala aí como é que foi esse começo de tudo Bom, eu só queria fazer uma observação aqui Quer dizer, que é interessante para o público saber Que o Boca Livre foi a origem, a verdadeira origem do Boca Livre Começou, na verdade, quando Maurício e Davi Fizeram parte do Momento 4 Um grupo vocal que atuou nos anos 60 Cantamos o Ponteico e o Edu Lobo Ponteico e o Edu Lobo, exatamente Período Jurássico, muito bom E o Boca Livre começou a partir de uma ideia do Davi e Maurício De montar um grupo vocal E curiosamente, a primeira pessoa a ser convidada para integrar esse projeto Foi o Lourenço Baeta Que faz parte do Boca Livre desde o segundo disco E essa formação aqui é a formação, inclusive, que mais gravou Que mais atuante nessa trajetória de 40 anos E o Lourenço só não participou porque na época ele estava gravando o disco dele Então antes de o Davi me convidar e Cláudio Nunes também O Lourenço foi convidado e não participou Isso foi só um parênteses para a gente situar, situar, exatamente Nosso primeiro disco foi de 79 No primeiro, quando a gente veio aqui pela primeira vez não tinha nem disco ainda Foi só gravado com o Edu, tinha gravado com o Milton Nascimento Também com o Vital Lima As pessoas pediam bis e a gente não tinha o que tocar É, porque eram quatro músicas preparadas Então eu repetia as quatro Era um compacto disco com quatro músicas É, aquilo que você falou, quer dizer, o disco sai em 79 Até pela dificuldade que foi de poder fazer Porque, no caso eles, se cotizaram para um dinheiro emprestado Para poder fazer o LP independente E que, como você disse, foi meio que puxou o tapete daquela época Que vendeu 100 mil coisas E ninguém achava que ia acontecer A correnteza do rio vai levando aquela flor O meu bem já está dormindo Zombando pro meu amor Zombando pro meu amor Na barrancera do rio O engasso debruçou E a fruta que era madura A correnteza levou A correnteza levou A correnteza levou E chover uma semana Eu não vi o meu amor O bar ficou marcado Aonde a boiada passou Depois da chuva passada Céu azul se apresentou Lá na beira da estrada Vem vindo, meu amor Vem vindo, meu amor Vem vindo Oh, Dandá 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 E choveu uma semana Eu não vi o meu amor O barro ficou marcado Aonde a boiada passou Oh, Dandá A correnteza do rio Vai levando aquela flor E eu adormeci sorrindo Sonhando com o nosso amor Oh, Dandá Oh, Dandá É um grande efeito Porque naquela época Se vendia muito disco Porque a gravadora Impulsionava o artista Mandava o cara No programa do Chacrinha No sábado Na sexta-feira No Globo de Ouro No domingo No Fantástico Tinha propagandista Em todo o Brasil Pagando jabá Inclusive nas rádios Para tocar E o cara vendia Mesmo Mas vender como vocês venderam Realmente foi um grande Mas no nosso caso Esses propagandistas Aconteceu Essa maneira de divulgar Aconteceu espontaneamente A gente fez um Fantástico E foi repetido Na semana que vem Na outra próxima semana Por pedido do público Não tinha ninguém Trabalhando para a gente Ali Foi espontâneo Não existia Não existia Um esquema de divulgação Não tinha isso Nada Não é verdade O que aconteceu É bacana E a toada Chegou ao primeiro lugar Na Globo de Ouro Que era a parada Chegou ao primeiro lugar Porque ela é sem pedidos Então independente Chegarem ao primeiro lugar De parada Realmente é um feito Um grande feito Morena Ouvir comigo Essa cantiga Sair com Por essa vida aventureira E da toada Eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro Alegre a canta Na reta da chegada Pra descansar Com o coração sereno Da toada Vem querer Tanta saudade Eu já senti Morena Mas por coisa tão bonita Da vida Nunca vou Me arrepender Morena Morena Ouvi comigo Essa cantiga Saí por essa vida aventureira Tanta atuada Eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro Escuta o trem de ferro Alegre a canta Na reta da chegada Me arrepender Me arrepender Tem o trem de ferro Tem o som de rio Numa corda de metal Tem o mar Numa corde final Quem tem a viola Pra se acompanhar Pra se acompanhar Não vive sozinho Nem pode penar Nem pode penar Tem tom de bomba Quando cega no varal Luz do sol Quando cai num cristal Faço do mar Brilhar E o coração vazio Voa vagio Feito uma piba no mar Em 1978 Vocês participaram Como eu já falei Da gravação do LP É do Lobo O Camaleão E excursionaram com ele Pelo projeto Pixinguinha Em todo o Brasil O que é que isso Representou no início Da carreira de vocês Qual foi a importância Pro Boca Livre Começar logo Dessa maneira Eu acho que foi Super importante Uma generosidade Do Edu Que ele sempre gostou De vocal Tanto que ele chamou O Momento 4 Pra cantar no Ponteiro Ele já nos conhecia também Na época Eu tocava contrabaixo Com o Edu E quando ele soube Que ele estava Formando um grupo Ele falou Ah, quero Eu quero ouvir A gente foi na casa dele Ele adorou o grupo Ah, quero que vocês Gravem no meu disco E depois Ele chamou Pra fazer parte Do show dele A gente tinha uma janela No meio A gente cantava com ele As músicas também E tinha uma janela Que a gente apresentava As nossas quatro músicas Que a gente tinha preparado Então, né E realmente foi assim O impulso Que a gente teve Com aquilo ali Foi impressionante Foi importantíssimo, né Ele que abriu as portas Assim das pessoas Verem Porque as pessoas Iam assistir o show Do Edu E viam o grupo E ficavam encantados Também com uma sonoridade nova O Boca começou muito bem Porque em 1979 Vocês já entraram Gravando nesse disco Dois grandes sucessos Toada Do Zé Renato Cláudio Nutt E Juca Filho E o Quem tem a viola Pra Quem tem a viola Que é do Zé Renato Do Cláudio Nutt E do Chico Chaves E do Juca Filho também Tem uma parte ali atrás E essas músicas Atravessam Tem atravessado De geração a geração Eu, por exemplo Eu tenho um filho Eu tenho um filho Com 10 anos de idade Que ele Escuta esse DVD Que eu tenho em casa De vocês E adora E diz Pô, bota de novo Toada, pai Quer dizer Então Atravessa gerações Eu acho que vocês Já começaram muito bem Aí Me fale Desses dois grandes sucessos Aí Zé Olha São canções Que foram feitas Num momento Assim Que eu compus No início Da minha história Na música Profissional Já Caminhando Pro profissionalismo Um grupo Que eu tinha Antes do Boca Livre Que era o Cantares Essas músicas Faziam parte Do repertório Do Cantares E A gente não tinha Muita noção Naquele momento Pelo menos De como elas Resultariam O alcance Que elas poderiam ter O Cantares Atuava num circuito Universitário E alternativo Algumas Espaços Que tinham no Rio de Janeiro Como Parque Laje E tal Lugares que Para o público Que ainda Não era considerado A gente não tinha Muita noção Do que isso Poderia causar Num público maior E com o Boca Livre Realmente Elas tiveram Essa ressonância Quer dizer As músicas Tiveram E eu Agora Foram feitas De uma forma Absolutamente A gente Enfim A gente não fazia Imaginando O que elas poderiam causar Se ia ter um alcance Maior ou menor A gente fazia Porque a gente gostava De fazer música Como continuo gostando Me divertindo com a música E é isso Quer dizer A gente não Continua Eu continuo Nós todos aqui Com o mesmo espírito De fazer uma música Por paixão Porque a gente gosta De fazer E isso se vai E agora As consequências Do que isso vai resultar Isso é uma coisa Que a gente não tem Muito controle Claro que a gente Torce Para que a maioria Do público Absorva Absorva Mas a gente não tem Não tínhamos Essa noção Mas tem uma coisa Importante Eu acho Que é essa coisa De você jogar No autoral Porque muitos grupos São ótimos Intérpretes E ensaiam E são excelentes Músicos E cantores E tudo mais E que investem Em músicas De outros compositores Então achando Que talvez Isso traga Um sucesso Digamos maior Ou mais rápido No nosso caso Essa Esse investimento Em canções autorais Tornou-se Absolutamente Fantástico Porque só A gente cantava Essas músicas Então quando a gente Canta Até hoje O toado aqui Tem a viola São músicas Que Autorais Do boca livre Quem tem a viola Pra se acompanhar Não vive sozinho Nem pode penar Tem som de rino Com uma corda de metal Tem um mar Com uma corda de final Tem um mar Que tem a viola Pra se acompanhar Não vive sozinho Nem pode penar Nem pode penar Nem pode morrer Tudo seca no pará E o sol quando cai É muito estranho Faz o ar Brilhar O coração vazio Voa vazio Feito uma timba No ar Para 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 Que tem a viola Que tem a viola Que tem a viola Então quando a gente Só se não Não vive sozinho Que tem a viola Amém, amém, amém. Uma segunda coisa engraçada, interessante, é que eu tocava viola desde o começo do grupo. Eu já tocava até em outra formação no 94. Você tocava com o Edu também. Com o Edu eu tocava viola. Então, quando vem quem tem a viola, ele cai como uma luva numa formação do bocalibre. E o toada também, inclusive tem a introdução do toada que é feita pela viola. Então, de uma certa maneira, tudo meio que se azeitou. Tudo chegou aí. Tem um detalhe dentro desse negócio da toada. Eu me lembro que na época, antes de conhecer o Zé Renato, eu trabalhei com o Vinícius de Moraes. E na época eu namorava a secretária dele, que era uma argentina. Ele estava na casa do Vinícius. Aí, por acaso, ligando na TV educativa, o programa Paulo Tapajós, e ele cantava uma parte e outra ele apresentava um grupo que, na verdade, era o Cantares. E na hora que eles cantaram a toada, eu falei, pera, amor de Deus, essa música é o seguinte. Essa música é demais. É uma coisa totalmente diferente do que eu tinha ouvido. E aí, logo depois, a gente começou. Acabamos encontrando o Zé Renato e outras coisas. A gente abriu o show lá do... que o Davi era lá no Morro da Urca. Eu fui produtor durante alguns anos de um espaço... foi por acaso, mas acabei sendo produtor mesmo, do Morro da Urca, que depois virou Noites Cariocas. Porque eu apostei que os cariocas iam subir o Morro da Urca para ver o show lá, pegando o bondinho. Boa aposta, porque subiram, hein? Claro. O projeto chamava Quem Sabe Sobe. E deu certo. E foi muito importante essa iniciativa do Davi, junto com outras pessoas lá, empresários também. Realmente ali se criou um núcleo de artistas, de pessoas começando. Lá se apresentaram pela primeira vez, Geraldinho, o Mirabó, o Tim Maia, que deu um trabalho, deu nada para subir lá, né? Sim, claro. Mas uma das regras do lugar é que todo show de artista conhecido necessariamente tinha que ser aberto por um show desconhecido. Então foi nessa que o Cantares foi convidado e o Sementes também, onde a gente encontrou o Cláudio. E o Maurício de Olho ali, vamos sequestrar os meninos, entendeu? Para fazer o bocalismo. Então só me resta uma coisa. Vamos pedir para vocês tocarem aqui toada. Vem, moreno, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanta atuada eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o tempo de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar O coração sereno da toada Bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas foi coisa tão bonita Da vida Nunca vou Me arrepender Esse programa termina aqui agora Mas a história do Boca Livre é muito rica para a gente encerrar num programa só Por isso eu vou convidá-los para a gente continuar esse papo na próxima semana O que é que vocês acham? Maravilha, total Então vocês já ficam convidados Na próxima semana tem mais Boca Livre Boa noite a todos vocês Boa noite a todos vocês Boa noite a todos vocês Boa noite a todos vocês